Vocês que estão acompanhando o trabalho aqui do Sul Fluminense, meu nome é Leonardo Pedroso Sou o comentarista, o narrador oficial do canal 10JF Ao meu lado está ele, competentíssimo, nosso amigo Miguel Ângelo E comigo também está Cristiano Martins Personagem já bastante conhecida no mundo do MMA, Cristiano Martins É um prazer mais uma vez dividir a bancada com vocês E eu vou passar a bola pra ele Sétima edição do Sul Fluminense Fight Night Com o apoio de Leal Conex, Intense Med, Atrumo Nutrition, Avanutri, Prefeitura de Três Rios Chamamos para o corner amarelo Paulão Zenidin E vai entrando Paulão Zenidin Família Zenidin Para o primeiro combate Desta tarde aqui do Sul Fluminense É o Paulão que, como eu tinha dito, ele que representa a conta grossa do Paraná Ele veio com todos os filhos dele aí para o evento Todos vão entrar em ação Paulão tem 46 anos É um cara com Jiu Jitsu de altíssimo nível técnico Gosta muito de usar os triângulos e os estrangulamentos em si É uma luta muito boa, com certeza Promete muito para iniciar a nossa tarde de lutas Vamos ver, né? Vamos ver, vai ser um lutão com certeza E para o corner verde, Carlos Rodigoli Agora vai chegando o Carlos Rodigoli da TS Tubarões Se preparando para a guerra, para a batalha aqui no Sul Fluminense É o Carlos que tem 36 anos Está aqui na, é da cidade de Aquiles Três Rios É faixa preta de Jiu Jitsu Tem 3 anos na faixa preta É um cara que, é um guardeiro Que gosta muito de estrangulamento Com certeza teremos uma excelente luta Nesse início de tarde No corner amarelo Ele tem 46 anos de idade Pesou 81,100 gramas 1,77m de altura Da família Zenidin Paulão Imperador E no corner verde Ele tem 36 anos de idade Pesou 81,700 gramas 1,88m de altura Da equipe ATS Tubarões Carlos Rodigoli Árbitro do combate William Viana Agora o William William Viana Autoriza o começo do combate Os atletas vão se estudando Procurando a melhor pegada Assim que acontece mesmo nesse tipo de combate Não é Miguel? Com certeza, com certeza Os dois ali já foram pro clinch ali Fazendo o famoso clinch ali A pegada atrás do pescoço ali Pra conseguir estabilizar o adversário E conseguir já entrar no double leg Ou no single leg Ou até mesmo puxar pra guarda Agora fazendo o uso da grade Que já é um pouco mais comum pra nós Que a gente vê no MMA bastante Então é uma técnica já mais comum Entre os grapplers Uma luta um pouco mais morna Mas que com certeza Pode sair um triângulo Um armlock Uma guilhotina de qualquer lugar E conseguiu impor uma queda O atleta Carlos Rodigoli Tá ali evoluindo na posição Tá sendo orientado pelo seu corner André Tadeu Pediu a pegada no queixo ali né Miguel Com o André tá gritando ali Com certeza né Ele tinha laçado o pescoço Mas não tava numa posição muito boa O Carlos agora parece que tá Tentando buscar um triângulo Tem tudo pra conseguir encaixar ali Mas o Paulão é experiente né Ele que tá desde a época do Vale Tudo Já tá dezenas e dezenas de lutas São mais de 30 lutas profissionais Que ele já tem já Que tem no Shardog né Que tem muita luta que não tá no Shardog Que na época do Vale Tudo não existia isso né O Paulão é um cara experiente Com certeza sabe o que tá fazendo Mas tem um Carlos também Que é a faixa preta de Jiu Jitsu Experiente pra caramba O triângulo parece que tá bem encaixado ali Acho que é questão de tempo aí Pra conseguir chegar mais perto da finalização E agora vai só apertando Vai incomodando Encaixando cada vez mais O Carlos Tá trabalhando tranquilo ali por cima né Esperando A oportunidade de apertar mais Enquanto a partida O Paulão tá ali se defendendo O desgaste físico é muito grande Pra quem tá por baixo ali né Né Miguel Com certeza Com certeza E o problema do Paulão agora É que ele tá de costas pra grade né Não tem mais espaço pra sair ali Pra fazer uma fugida de quadril Então a grade dificulta um pouco nesse momento Mas talvez ele conseguindo virar de frente aí Conseguir levantar ou coisa do tipo Talvez seja o melhor caminho pra ele no momento Ou até tentar raspar Dá pra raspar ali Fazendo um pouquinho de força É o único problema É que estando por baixo Ele tá um pouco mais desgastado É mas se defende muito bem o Paulão Sabe tudo Não Paulão Conseguiu sair da modalidade Carlos agora Tá ali na montada Vai evoluindo o atleta da TS Tubarões Trabalhando O seu Jiu Jitsu ali no chão Faixa preta de Jiu Jitsu Carlos Rodigoli Grande atleta também Duas feras dentro do octagonia Uma aula Uma verdadeira aula Com certeza O Carlos conseguiu chegar na montada agora Tá indo parece Pra um armlock Tá tentando pegar o braço ali O árbitro acabou pra sinalizar Pra tomar o cuidado com o dedo na grade Que é muito importante Partiu pro triângulo Agora na guarda É questão de ajuste Porque tá bem encaixado Fecha agora primeiro o triângulo Isso Mantenha uma leve pressão Triângulo Entendeu? Triângulo bem encaixado do Carlos Agora Paulão tem que fazer pressão Pra sair Vamos ver se o Paulão Vai conseguir sair aí Se manter dentro do triângulo Porque Pela nossa visão aqui Tá bem encaixado Tá bem direitinho ali É questão de ajuste É meu amigo Mas Paulão já passou Por situações Nesse combate Que a gente Que tá aqui olhando de perto Parecia que ia terminar o combate E ele conseguiu sair Mas agora encaixou bem Com certeza Encaixou bem o triângulo Carlos Rodigoli Tá bem encaixado Vai bater Paulão Zinidin Tá ali Sobrevivendo por aparelhos Paulão Zinidin Bastante forte O atleta Da família Zinidin Não Entrega fácil Paulão Carlos Vai trabalhando a posição Apertando cada vez mais Complicando A vida Do Paulão E o Paulão Tá fazendo muita força Tá conseguindo segurar Tá mostrando aí Que a experiência Também conta bastante Já perdeu a posição Do triângulo ali Já podemos dizer Mas o O Carlos Tá tendo estourar Aquela mão com mão dele ali Opa 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 Serviu o combate Grande combate Grande combate Aqui no Sul Fluminense Grande combate Grande combate Grande apresentação De Carlos Rodigoli Grande atleta Da TES Tubarões Miguel Ângelo Lutão Lutão Antes de tudo Lutão É Parabenizar o Paulão aí Que mesmo Com um pouco Maior a idade Conseguiu dar uma Excelente luta Pro Carlos E foi muito Muito bem mesmo E pô Excelente Fórmula de começar No Tatame É o Paulão Não entregou fácil não Meu amigo Passou um sufoco ali Conseguiu se defender Grande atleta Mostrou Que a experiência Conta muito também No Tatame E agora Vou passar a bola Para o Cristiano Martins O árbitro William Vianna Interrompeu o combate Aos 4 minutos E 48 segundos De luta Declarando o vencedor Por finalização Kimura Carlos Rodigoli E o Carlos E o Carlos Rodigoli É o grande vencedor Do combate Conseguiu finalizar O atleta Paulo Zeridin Da família Zeridin Parabéns Carlos Rodigoli Parabéns A TS Tubarões Grande combate Agora Eu vou passar a bola Para a nossa Repórter de octagon Nicole Alô Parabéns Carlos O Carlos está voltando Depois de muito tempo A lutar 10 anos Está voltando a lutar E principalmente Aqui também Pela TS Que ele Foi para São Paulo Ficou um tempo lá Como é que foi Essa emoção De estar voltando É única Voltar A lutar A competir É uma adrenalina Que poucos podem sentir É que É inexplicável Só quem sabe aqui Quem luta Quem treina para isso Vai presenciar E você pretende continuar? Com certeza Isso aí é o início De muitas vitórias Se Deus quiser 2022 vai ser bom Parabéns Carlos Parabéns Carlos Parabéns Carlos Parabéns Carlos Parabéns Carlos Parabéns Carlos Parabéns Carlos